O importante na vida é o cara ter, o cara ter dinheiro, o cara ter carro, o cara ter noção e não ser cabaço. Dá pra ver na tua cara que tu é cabaço, que tu é cabaço, Daniel. Pra ser rei do Tinder tem que treinar e mentalizar cada movimento. Não, não é assim. Gatinha é pra direita pra dar like. Baranga é pra esquerda pra dar dislike. Gatinha pra direita, baranga pra esquerda. Presta atenção. Gatinha. Like. Balanga. Dislike. Gatinha. Direita. Balanga. Pra esquerda. Gatinha com descrição falando de signo. Like. Ah, pera. E aí, eu dou like? Que que tu acha? Dá like? Ah, dou like, foda-se, é gatinha. Muito bom, Daniel Tanso. E aí, eu dou like, foda-se, é gatinha. Me dá, eu dou like. Ön sei cabinhos� komao. Aberanga. Eu sei que mam. J dia. RICO. Vamos lá. Bele. Veja. Home. É. 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 Sou裡. Ébé consecutive. Por 해� Pero... kaaiko ou chce belle. Obrigado.